Picasso, Andy Warhol, Basquiat na mesma exposição? O que eles têm em comum? Eles e outros grandes artistas do século XX fazem parte do acervo do colecionador Peter Ludwig. O empresário alemão foi até retratado por Andy Warhol. A amplitude da coleção se reflete na diversidade da exposição Visões na Coleção Ludwig. São diversas tendências artísticas reunidas nas 56 obras que estão expostas no Centro Cultural Banco do Brasil. O que nós temos aqui, por exemplo, nesta sala, que abrange muito o período da arte pop, da arte de rua, grafite, etc. Foi colecionado justo quando estes artistas não eram artistas muito conhecidos. Nos anos 60, enquanto os norte-americanos ainda hesitavam diante das experimentações da pop arte, Ludwig comprava todas as melhores peças que caíam em suas mãos e, assim, montou seu acervo com Roy Lichtenstein, uma obra a quatro mãos e que mãos, de Andy Warhol e Basquiat, entre outros artistas. Foi visionário ao incorporar o grafite como obra de arte. Estados Unidos e a então União Soviética estavam em uma guerra fria, mas o colecionador não tomou partido e adquiriu obras dos dois lados. Logo aqui na entrada do CCBB podemos ver esse monumental retrato de seis metros de altura de uma menina com os olhos fechados. Essa obra hiperrealista apresenta uma das visões do colecionador e traz à tona a discussão se estamos diante de uma pintura ou de um retrato. Para mim é uma fotogravura. Está mais para a fotogravura do que para a pintura. Para mim é uma fotografia, mas não é exatamente um retrato, porque uma fotografia também pode ter arte. É uma fotografia artística. Cabeça de criança é uma pintura hiperrealista, movimento artístico que está presente na exposição e se confunde com fotorrealismo. O alemão Gerhard Richter apresentou 48 retratos de homens importantes, como o compositor August Trimber e o escritor Franz Kafka. Anos depois, o austríaco Gottfried Helwein deu uma resposta artística à obra do alemão e apresentou o retrato de 48 mulheres de destaque, como a revolucionária Rosa Luxemburgo e a atriz Marilyn Monroe. O neo-expressionismo alemão, movimento que resgatou a pintura da década de 80, também está em destaque na exposição. A mostra, que já passou por São Paulo, cruzará a Copa do Mundo em cartaz no CCBB Carioca.